Salve a todos, estamos antes desse dia tão importante, tão alegre, o dia de Lagba Omer. Lagba Omer, o dia do falecimento do Rabi Shimon Bar Yochai. Um dia que, é verdade, todas as comunidades estão celebrando esse dia, fazendo festas, ligando velas. Leilun Nishmat Rabi Shimon Bar Yochai, para elevar a alma de Rabi Shimon Bar Yochai. A gente precisa entender por que esse dia é tão especial, por que esse dia é tão alegre. O fato que só o dia do falecimento do Rabi Shimon precisa ser tão alegre, por que? A gente sabe que tem outro motivo por que esse dia é alegre, por causa que esse dia já pararam de falecer os alunos de Rabi Akiva. Os alunos de Rabi Akiva, 24 mil alunos faleceram durante esses dias, desde Pesach até o dia de Lagba Omer. Já que pararam de falecer, então é um dia alegre. Mas a gente precisa entender, por que tem opiniões que o dia de luto só termina um dia depois. Então a gente precisa entender exatamente a conexão entre esses motivos. Entre o fato que os alunos de Rabi Akiva já não faleceram mais. Mas entre o dia de falecimento do Rabi Shimon Bar Yochai, quer dizer, quando se fala falecimento de um grande homem, um grande tzadik, não somente o falecimento dele, mas como o que ele deixou para a gente. Quais são as lições importantes que ele deixou para a gente. Então, agora esse Rabi Shimon Bar Yochai, ele está com a Torá dele, quando a gente estuda a Torá dele, a gente tenta aproveitar de tudo que ele ensinou para a gente. Então, vamos ver qual era o princípio muito importante. Que o Rabi Shimon, durante todos os estudos, todos os ensinamentos, dentro da Mishná, dentro da Gemara, a gente está vendo, está sendo repetido, sempre a mesma regra. E através dessa regra a gente vai entender qual é o ensinamento principal que Rabi Shimon queria nos ensinar. Então, vamos começar com a Gemara Kifika, Maseket Moet Ketan, a Gemara Kuntah, Que Rabi Shimon Bar Yochai, Falou para o filho dele, Rabi L'Azar, Que ele vai receber uma berakhá de vários Rabinos, vários sabios. Quando ele voltou Rabi L'Azar para Rabi Shimon, falou, Papai, que isso? Você me mandou para esses Rabinos, Esses Rabinos não somente que não me deram berakhá, E também me deram uma maldição, Falaram palavras feias para mim. Então, por que você me mandou até eles? Rabi Shimon falou mesmo? Me conta, por favor, o que eles falaram. Falou, eu vou te contar. Eles me deram uma bênção, Que precisava ser uma bênção, Mas me deram palavras assim, Muito, muito feias. Me falaram assim, Que seja a vontade de Hashem, Que você vai semear, E você não vai colher. Você vai Trazer para a sua casa, E você não vai tirar para fora. Você vai tirar para fora, Não vai trazer para a casa. E não somente isso, Me falaram que a sua mesa Sempre vai ser bagunçada. Me falaram que a sua casa Vai ser destruída. E o seu hotel vai ser Vai ser um lugar fixo para você. Uma coisa muito estranha. É que você não vai ter mérito De ver um novo ano. O que é isso, essas palavras? Rabi Shimon Deu um sorriso para o filho dele e falou, Meu filho, você não entendeu. Eles te deram as melhores Brachot, as melhores bênçãos. Eu vou te explicar. Quando eles te falaram Que você vai semear E você não vai colher, Queriam te falar Que você vai ter filhos. Semear quer dizer ter filhos. E você não vai colher Quer dizer cortar, Quer dizer tirar a vida. Que seus filhos não vão falecer. Não vão falecer, Vão viver para muito tempo. E também quando se fala Que dizer que seus filhos vão casar. Eles vão trazer A esposa para a sua casa. Vão viver dentro da sua casa Como que era na época Que todos os filhos, Os homens moravam na casa dos pais. Então, Eles não vão tirar para fora. Quer dizer tirar para fora. Que as mulheres não vão sair da casa. Sim? Então é uma bênção. É a mesma coisa. Você vai tirar E não vai colocar de novo. Suas filhas vão sair para casar Com os maridos delas. E também não vão voltar para a sua casa. Quer dizer que vão viver com paz. E também quando ele fala Que a mesa vai ficar bagunzada. Quer dizer que você vai ter filhos, Netos, Que vão fazer bagunça na sua casa. É a melhor bênção. Então, quando ele falou Que sua casa vai ser destruída. Esse hotel. Vai ser um lugar fixo. Queria falar o seguinte. Verdade, Está escrito na Gemaraa Que o túmbulo da pessoa Ele é como a casa dele. Porque é mais tempo Que uma pessoa fica no túmbulo Do que na casa dele. E o hotel É a casa da pessoa na vida. Então, A brachá que eles queriam te dar Era assim. Que sua casa, Quer dizer, O túmbulo vai ser destruído. Quer dizer que não vai ficar muito tempo no túmbulo. Vai ficar mais tempo dentro da casa da vida de você. Você vai ter uma vida longa. E você não vai esperar muito no túmbulo. Porque vai chegar o Mashiach. Vai chegar, vai ressuscitar os mortos. Isso que eles queriam te falar. E você não vai ver um novo ano. Quer dizer, Novo ano quer dizer que você não vai precisar casar com uma nova esposa. Quer dizer, Que uma esposa que você está casado com ela Vai viver com ela há muitos anos. Muito tempo. O que a gente tira daqui do Rabi Shimon? Rabi Shimon sabia de olhar na profundidade das coisas. Não no superficial. Nas palavras parecia a maldição. Mas ele conseguiu ver, explicar, interpretar de uma maneira mais profunda para poder tirar a bênção dessas palavras. Isso só Rabi Shimon sabia falar. A gente sabe na Torá, na Gemará, sempre quando alguém faz uma ação. Então a gente sabe que a ação, ele fez essa ação proibida. Ele fez uma coisa proibida. Mesmo que não tinha intenção. Vem Rabi Shimon falou assim. Se uma pessoa fez uma ação, mas não tinha uma intenção de fazer essa ação errada, não é considerado que ele fez uma coisa errada. Porque vem Rabi Shimon e fala. Vai no profundo. Vai pela intenção. Não olha pelo superficial. Vai para a coisa mais profunda. Isso que o Rabi Shimon ensinou para a gente. E de acordo com isso a gente pode entender. Porque tem escrito. Mishnai, Masekha, Shabbat. Tem escrito que Shabbat está proibido de fazer qualquer coisa que tenha a ver com uma cura. Para curar. Certo, pessoas que estão com risco de vida, pode curar eles. Mas pessoas que não estão com risco de vida, não pode fazer qualquer remédio Shabbat. Porque se vai fazer, vai tomar remédio, vai acabar de fazer mesmo o remédio, fabricar o remédio Shabbat. Vai fazer uma coisa que está proibida pela Torá. Então, está escrito na Mishná, tem um tipo de óleo de rosas. Que normalmente somente os reis têm costume de colocar, de passar na pele. Então, está escrito que pessoas normais não podem colocar isso no Shabbat. porque é considerado como um remédio para eles. Só príncipes, ricos, pessoas assim que são muito importantes, para eles não é remédio. Isso não é um tipo de azeite, um tipo de líquido que eles estão acostumados de colocar todo dia. Então, não é remédio. Então, isso que falam os hajamim, os sábios falam. Pessoas simples não podem colocar Shabbat porque é considerado como remédio. Vem, Rabi Shimon, fala. Todo mundo pode colocar. Sabe por quê? Porque todo mundo, cada escolha Israel b'nei melachim hem. Todo ame Israel é considerado filhos de reis, filhos de Hashem. Então, já que são considerados como reis, então eles podem colocar esse azeite especial, esse perfume. Então, é isso que a gente aprende de Rabi Shimon. De olhar cada pessoa é pessoa. A parte eterna, a parte de Deus que está dentro dele. Assim que é considerado como um príncipe. Então, é isso que a gente aprende. Está escrito na Torá. Vai amar seu próximo? Eu sou Deus. O que quer dizer? O que tem a ver com os dois? Eu sou Deus que estou dentro de cada um e um. Então, por isso, quando você vem vendo seu amigo, está fazendo uma coisa errada. Você quer chamar a atenção dele. Você quer falar para ele. Precisa fazer isso com respeito. Tem uma parte de Deus que está dentro dele. Faz isso com respeito. Olhe a ele. Se você está vendo que ele está fazendo uma coisa errada, tenta justificar ele para o bem. Tenta julgar ele para o bem. Tenta vendo ele como uma pessoa que é positiva. Não é uma pessoa que faz coisas erradas. E isso é a conexão. E isso é o ensinamento que vem. Rabi Shimon ensina para a gente. Se a gente sabe olhar para o profundo, a gente sempre vai respeitar nossos amigos. E não vai acontecer o que aconteceu com os alunos de Rabi Akiva. Os alunos de Rabi Akiva que não tinham suficiente respeito um pelo outro. E tinham uma intenção boa para poder entender melhor a Torá e tudo isso. Mas a gente precisa ter muito cuidado com cada pessoa e pessoa. porque tem dentro dele uma parte eterna. Tem uma nexamá que é muito sagrada, muito elevada. Por isso que precisa ter muito respeito cada um com o outro. Então isso é a conexão com os alunos de Rabi Akiva. Mas por que o dia é tão feliz? Por que tem a ver com a felicidade com isso? Uma pessoa fica alegre. Então podemos explicar isso com uma história verdadeira que aconteceu. Conta lá nos Estados Unidos que aconteceu isso. Tinha alguém que devia muito dinheiro para as pessoas. Então ele pegou uma vez um empréstimo muito grande para poder pagar todas as dívidas. Esse empréstimo, então, todo mês precisava pagar um valor. E um dia, essa pessoa precisava ir para um lugar muito, muito longe. Não tinha mais gasolina. Ele precisava encher o tanque do carro dele. Então ele entrou no ponto. E aí lá no ponto falaram para ele que o cartão dele não está passando. E ele pensou o que aconteceu. Falou que coisa. Exatamente no mesmo dia caiu a parcela que precisava pagar. O empréstimo que ele pegou. E falou que coisa. Olha quantos problemas eu tenho. Também eu tenho dívidas. Também agora vou ficar aqui preso. Não sei até quando. Não tenho como sair daqui. Era muito, muito longe. Ele, com muita imunidade, falou. Sabe o quê? Eu vou tentar procurar dentro do meu carro. Talvez tenha algumas moedas. Ele começou a procurar, procurar uma coisa incrível. Achou 20 dólares com moedas. Aí ele deu para a pessoa e colocou para ele a gasolina. Essa pessoa que colocou a gasolina falou para ele. Olha, nunca viu uma coisa. Normalmente tem moedas, um dólar, dois dólares. Não tem 20 dólares. Como você achou tanto dinheiro? Eu acho que esse é o dia hoje. Vale a pena de comprar uma loteria, uma coisa assim. Você vai ganhar talvez. É verdade, ele ouviu. Ele comprou. É verdade, ele ganhou uma soma de dinheiro que poderia pagar todo o empréstimo que ele pegou. Aí ele prestou atenção. Como? Exatamente através do que aconteceu com ele. Que ele não conseguia pagar com o cartão. Que tinha todos esses problemas que ele tinha. Exatamente chegou a uma salvação. Verdade, essa história acontece com cada pessoa a pessoa. Com cada pessoa existe, sempre tem problemas. Sempre acontece coisas que uma pessoa fala. Por que você fez isso para mim? O que eu fiz de errado? Mas se a gente presta atenção. Chama isso em hebraico. Só prestar atenção. A gente olha que exatamente através. Através, através do que aconteceu, através disso vai sair a salvação. A gente está vendo ele. Yosef Atsadik foi vendido para o Egito. Através dele foi a salvação para todo o Amisrael. Sempre tudo que Hashem faz, faz Letovah. Mas como uma pessoa faz isso? Como uma pessoa, ele pode, cada episódio que acontece na vida dele, ele pode ficar alegre e não cair na tristeza? Se ele olha pela Pneum Yut. Ele fala, aconteceu uma coisa, eu não sei. Parece uma coisa ruim. Mas tem certeza? Se aconteceu, se Hashem fez, tem um objetivo bom. Vai acontecer uma coisa positiva. Exatamente como o Rabi Shimon. O Rabi Shimon ensinou para a gente de não olhar no superficial, na superfície das coisas. Vai pela Pneum Yut. Se a gente vai aprender de Rabi Shimon, de olhar pela Pneum Yut, pela coisa mais profunda, Bezrat Hashem também, a gente vai respeitar nossos amigos. O marido vai respeitar a esposa, a esposa vai respeitar o marido. A gente vai respeitar nossos filhos. A gente vai ficar alegre. Por quê? Porque a gente sabe. Mesmo que parece, fora parece, que é uma coisa ruim, mas sempre na mais profunda a gente vai ver que sempre vai sair disso numa salvação. Que Bezrat Hashem, que esse mérito de Rabi Shimon Baruchai vai, vai, Bezrat Hashem, acompanhar todo o amor de Israel. Nesse tempo que é difícil. Que Bezrat Hashem, Rabi Shimon vai rezar para todo o amor de Israel. Que Bezrat Hashem, logo, logo vai chegar salvações, vai chegar alegrias. Todos sequestrados vão voltar. Bezrat Hashem, que a KD vai proteger todos nossos soldados. Bezachot Rabi Shimon Baruchai. Rabi Shimon Baruchai.